Boa tarde a todos, meu nome é Brenda, sou da Tradução LB, sejam bem-vindos ao nosso canal. Aqui na Tradução LB, trazemos informações do Japão. E hoje estou gravando do nosso quarto de trabalho, é aqui que nós fazemos as traduções de documentos, fazemos as consultorias, e eu estou gravando este vídeo cedo, porque na televisão deu plantão sobre o míssel da Coreia do Norte, e eu já queria trazer essa notícia para vocês, e aproveitando que eu já estou gravando, aí eu vou trazer também sobre a manchete de hoje, que é a água radioativa do Japão, e sobre a gasolina, ok? Então primeiro sobre o míssel da Coreia do Norte. A Coreia do Norte divulgou que estará lançando um satélite do dia 24 ao dia 31. Então em algum dia, né, entre 24 e 31, ela vai lançar um satélite. Daí você vai falar, Brenda, você falou que era míssel, agora você está falando que é satélite? Então gente, a Coreia do Norte, até então, ela nunca anunciava que ia lançar alguma coisa. Então o governo japonês sempre ficava monitorando a Coreia do Norte, né, e principalmente em datas comemorativas, que eles tinham tendência de lançar mísseis para o Japão. Só que agora, a Coreia do Norte começou a anunciar que vai lançar satélite, só que o governo japonês acha que isso na verdade é míssel. Então, do dia 24 até o dia 31, pode ser que eles vão lançar alguma coisa. E sempre que a Coreia do Norte lança um satélite ou um míssel, né, não sei direito o que eles lançam de verdade, né, o governo japonês fala que muitas vezes é míssel, enfim, é, dá alerta aqui no país. Então a televisão fica com a tela preta, né, só falando que a Coreia do Norte lançou um míssel. Então a televisão fica em alerta, eles ficam fazendo barulho de alarme. E o aplicativo de emergência, né, de desastres naturais também toca. Então o seu aplicativo, né, se lançar, se a Coreia do Norte lançar alguma coisa, vai tocar também, ok? E das últimas vezes, né, quando eles tinham suspeito que ia passar por cima do Japão, naquela região, eles param o transporte público e, é, da última vez foi de manhã, então eles pediram pras crianças não saírem de casa e as aulas só começou depois que acabou todo o alarme, tá bom? Então isso pode acontecer. E, gente, quando acontece, é, de entrar em alarme, tá, muitas pessoas me perguntam se aqui tem abrigo. E não tem abrigo, tá? Então, assim, tem algumas cidades que tem abrigo, mas, assim, são pouquíssimas cidades que tem abrigo, assim, onde as pessoas podem ir, tá bom? Muito pouca mesmo. E é muito poucos lugares que tem. Então eles falam, assim, pra ir, você ir pro subterrâneo, por exemplo, aquele mercado que tem estacionamento, assim, embaixo, ou trem de metrô, ou se tem algum parque, assim, que tem uma parte, assim, que você fica no subterrâneo, é lá que você tem que ir, ok? E, gente, quando dá alerta de míssil, a gente sempre entra ao vivo aqui, faz tradução, e muitas pessoas me ligam, então não me liguem, tá bom? Porque senão atrapalha, é, a nossa, a nosso, nossa live, ok? Então é isso, do dia 24 a 31 isso pode acontecer. Segunda notícia é sobre a manchete de hoje, a água radioativa no Japão. Então, é, quando teve o terremoto ali de Fukushima, né, a usina nuclear explodiu, e desde então o governo japonês, né, ele tem, é, cuidado ali, né, toda hora, é, tá cuidando ali da água pra não vazar no mar, só que eles estão acumulando muita água radioativa, já são toneladas, né, muitos e muitos tanques, né, com águas radioativas que estão lá em Fukushima. E, é, eles têm que fazer alguma coisa com essa água que só tá acumulando, que é muita água mesmo. Então, o governo japonês, ele já tinha um projeto de começar a liberar essa água pro mar, tá bom? E isso vai começar dia 24 deste mês, ok? E eu tenho um vídeo explicando todos os detalhes de como vai ser esse procedimento, e aí eu vou colocar o link aqui, pra você que tem interesse de saber como que vai ser todo esse processo, aí você vê este vídeo, tá bom? Então, é, dia 24 as águas radioativas vai começar, né, a serem liberadas para o mar. E como que eles pensam? No mar, naturalmente, já existe radiação. Então, eles vão estar liberando ao pouco, né, para que tenha, assim, um número normal de radiação no mar. Que, como eu falei, já existe radiação no mar, no mar, qualquer lugar tem. Então, eles vão liberar bem pouquinho, né, pra ali no mar não ter essa alteração de radiação, né? E ontem teve a reunião, então, do primeiro-ministro com os líderes, né, dos pescadores daquela região, porque os pescadores, eles falam, falavam assim, ok, tudo bem, nós entendemos, né, que talvez cientificamente falando não terá problema. Porém, não é todo mundo que acredita nisso, né, a China já falou que não vai mais comprar peixe do Japão, alguns países estão falando para o Japão não fazer isso, né, tem muitos, a população aqui, tem muitas pessoas que são contra essa, são contra, né, essa, liberar essa água radioativa para o mar, e muitas pessoas vão ficar com medo de consumir o peixe. Então, os pescadores, assim, eles mostraram ali que eles não estão de acordo com isso, né, e aí explicando que muitas pessoas vão deixar de comprar peixe, né, por medo da radiação, e isso pode afetar o serviço deles, né? Mas o governo japonês explicou que aquela água está acumulando, que eles têm que dar um jeito naquela água, então, né, eles vão ter todo o processo, né, até mandar, enviar ali no mar, tá? Vou tentar mostrar aqui um pouquinho para vocês a imagem, tá? Então, tem todo o processo, né, para mandar até o mar, mas, enfim, aí os pescadores falam, mas mesmo assim o pessoal vai ficar preocupado. Então, o governo japonês estará investindo 80 bilhões de ienes para trabalhar com a população para mostrar que realmente está tudo bem. Então, o governo japonês estará gastando 80 bilhões, né, para trabalhar com o povo, mostrar, né, que está tudo ok, tá bom? Então, dia 24 começa, então, liberar as águas radioativas no mar aqui do Japão. E, por último, sobre a gasolina. A gasolina, né, agora está aproximadamente 180 ienes, né, ela aumentou, está caro, muitas pessoas estão me pedindo para falar sobre isso, né, e, claro, que depende da região, tem os lugares que estão um pouquinho mais baratos do que 180, tem os lugares que estão mais do que 180, mas a média é essa, está 180. E, desde 2022, quando começou o Covid, quando começou a guerra, né, o governo japonês, ele tem ajudado, né, com... Começou com 5 ienes, se eu não me engano, né, o máximo que ele ajudou foi 35 ienes por litro para que a gasolina sempre ficasse nesse valor de mais ou menos 160 ienes, né? Só que ele já tinha avisado que essa ajuda não ia ser para sempre. E essa ajuda vai acabar no final de setembro. Então, está 180 ienes agora, mas esse valor é já com desconto com a ajuda do governo, tá, gente? Então, agora, no final de setembro, a previsão é que, realmente, o... a gasolina, ela vai aumentar, a previsão é que vai chegar aproximadamente 190 ienes, tá? E eu lembro que na crise de 2008, quem estava aqui no Japão, acho que lembra disso, a gente já chegou a pagar, principalmente aqui na minha região, 189 ienes por litro. Então, isso não é a primeira vez que está acontecendo aqui, já aconteceu, e agora a previsão é que vai acontecer de novo. A gasolina pode chegar a 190 ienes. E, depois disso, a gasolina, né, que eles compram, o valor está abaixando. Então, a previsão é que, no final de setembro, vai ficar nesse valor de 190, né? Mas, depois, a previsão é que vai abaixar, porque o valor da gasolina, né, no mundo inteiro está abaixando. Então, a previsão é que, em setembro, vai ficar um pouquinho mais caro, 190, mas, depois, vai começar a baixar. E, sobre o... então, como que vai ficar o mercado, né? Porque, quando a gasolina aumenta, os preços do mercado aumentam também. E, eu pesquisei, sim, vamos ter aumento no mercado, mas não é por causa da gasolina, é por causa de um monte de coisa que está acontecendo agora, muitas coisas que eles estão comprando, estão aumentando. Então, sim, ó, congelados, presunto, bacon, lente e pó de bebê, refrigerante, salgadinhos, doces e o Mr. Donuts também, né? Esses itens vão aumentar agora, em setembro e outubro. Mas, não é por causa da gasolina, gente, é por causa de outros fatores também, tá? E outra coisa preocupante é essa falta de água, né? Eu fiz o vídeo ontem falando sobre a falta de água aqui no Japão, que, na zona rural aqui do Japão, eles estão enfrentando uma seca e isso pode acontecer, né, de fazer os legumes aumentarem. Então, se não chover, né, pode acontecer isso também, tá? Então, vamos estar orando, né, para chover aqui no Japão, principalmente na região rural ali de Nigata, eles estão precisando de chuva porque, no vídeo de ontem, quem viu, né, ali as plantações estão tudo seca, o girassol, o arroz, né, está tudo seco ali. Então, aquela região, ela tem que chover lá agora, né? Senão, os produtos, eles podem aumentar mesmo agora, no final desse ano, ok? Bom, então, hoje, né, o que eu tinha para passar para vocês é isso, sobre o misto da Coreia do Norte, sobre a manchete da água, né, radioativa e sobre a gasolina. Estaremos acompanhando essas notícias. Qualquer novidade, a gente volta aqui para passar para vocês. Muito obrigada por assistir esse vídeo até o fim. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e até o próximo vídeo.